Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Mais uma corridinha com o Dadon de Neta, Felipe e o Brandon, e vai ser o Ride e dá uma lô galera. Vamos que vai. E aí, Mike. E aí, porra. Salve, salve. Segura. O Data agora vai ficar nervoso, trocou de carro para tentar fazer o Ride ali e vai errar, velho. Troquei não, é o mesmo carro, é o mesmo carro. Trocou. É o mesmo carro, olha aí, titi roxo, eu não troquei de carro. Eu não troquei, os carros da frente aí não sou eu. É o Vitinho, cara. É o Vitinho, velho. Ah, se você quiser ler, começar a aprender a ler, tá bom, tá bom. Pode já. Já pode tirar a miopia já, viu, fi? Vai fazer de primeira, cara, de primeira. E aí, Filipinho passou, mas vai ficar aqui. Tá indo muito rápido, hein, Filipinho? Não, hein. Caralho, é o tamanho certo. Ah, filha da puta! Não! Não! Nossa, entrei errado. Não, não escorrega não. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tem moleque conseguiu já, velho. Puta que pariu. Já conseguiram? Já conseguiram? Já conseguiram. Quem? Quem? Olha o Madruga! Olha o Madruga! A lenda! Olha isso! Vai conseguir! Não! Ai, caralho! Em cima, velho, eu não acredito! Foi longe! Caralho! Quem conseguiu? Quem conseguiu? Caú, velho! Conseguiram já, velho? Pô, três já conseguiram. Conseguiu, sim. Isso! Vamos lá, vamos lá, Datão! Vamos lá, Datão! Vamos lá, Datão! É agora! É agora! Consegui! Consegui, consegui! É agora, Datão! É agora, Datão! É agora, Datão! Passou! 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 E o Michael vai tomar o PMC! É ruim, filho! Vai tomar o PMC! Eu passei também! Já era pra ter feito há muito tempo! Já era pra ter feito há muito tempo, velho! É só os mitos que passam, filho! Vamos lá, vamos lá! Fala! Beijo de novo! Eu já passei, velho! Mentira, velho! Eu rodei ali, cara! Pô, essa aqui dá pra fazer duas vezes! Isso aí vai acabar muito rápido! Ah, vai fazer duas vezes! Yeah! Duas vezes! De nada aí primeiro! Nossa, mano! O quê? Eu capotando aqui que nem louco, velho! Vou chegar ainda em quarta ainda! Estou em terceiro aqui, né? Vai chupando! Vai chupando essa linguiça, Michael! Vamos repetir, vamos repetir, pô! Pequenininho, vamos repetir! Bora repetir, bora repetir! Bora repetir! Bora repetir que é a terceira vez que eu ganhei do Michael já! Bora lá! Ah! Então, galera, nós vamos adivisando tudo por aqui! Assim que estiver no ponto, nós voltamos com vocês! E é nóis! Eu vou terminar na quarta colocação, filho! Pô, eu errei a porra do already! Eu ia ficar em primeiro ou segundo, sei lá! Vamo lá! Vamo lá, galera! Vai começar aqui a segunda bateria aí! E vamo se pegar em primeiro ou colocado agora! Ah! Ineficiência! Só que não! Só que não! Só que não! Não! Caralho! O cara copiou o carro do Michael ali! Olha a cor! Oh! Não consegui sair! Nossa! Só aí que fica o carro tudo fudido! Consegui! Não tem problema não! Pode ir na frente! Tá igualzinho do Michael! O Datão tá aqui, ó! Vai, Malu! Vai, Madruga! Meu Deus! Vai, Madroga! Quem tá liderando? Vai, Madroga! Vai, Madroga! Quem tá na frente? Quem tá na frente? Vittinho! Vitinho na frente! Vitinho na frente! Vittinho na frente! Segura! Ó! Segura! Ó o Datão já bateu na parede! Entrei lindamente! Já passei o Datão! Deixa o Datão pra trás! Nossa! Eu pensei que... Não! Caiu na ponte! Eu pensei que... Já entrou no All Ride! Eu falei... Caralho! Eu não vou passar aqui do meu lado, velho! Porra! Ah! Peguei errado! Ah! Bateu, porra! Que caô! Vamos, 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 vamos! Se tu vier errado ali, velho! Tu bate na quininha ali e já conseguiram fazer! Mentira! É possível! É o Datão que tava fazendo! Era o Datão que tava fazendo! O bagulho pareceu que tava dando um tiro ali, cara! Acredita? 3 segundos, hein, mano! Bagulho esquisito, mano! Parecia que tava dando tiro no All Ride, velho! Sabe quando o cara tá dando aquela rajada de tiro? Nossa! O Filipinho roubou, velho! Eu? Sim, ele roubou! O Filipinho não vale! O Filipinho não vale! Ele roubou ali! Ih! Nem quanto! Nem quanto dele, velho! Eu nem fiz All Ride! Então! Por isso mesmo! Caralho, velho! Era pra mim estar em primeiro ali! Mesmo com o sapato do Filipinho roubando! Talvez! Era pra mim estar em primeiro ali! Porque eu passei... Eu tava antes do Dinata no All Ride, velho! Acredita aí! Os pagulhos deu um problema, velho! Quem sabe? Medatão! Haha! Ganhei de novo! Segura! Segura! Vamos lá! Mike, você tá em posição? Só pra perguntar! Eu tô em quinto! Ah! Chupa, Mike! Eu vou ganhar de você de novo! É duas vezes! É três vezes! É três vezes com essa! Pode vir All Ride! Tô derrubando você na sua casa, velho! Samba, Lele! Samba, Lele! Hahaha! Passei! Ganhei mais uma! É a terceira dessa aqui que eu ganho! Duas gravando e uma não! Vai! Chupa! Não, 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 não! Chupa! Não, não, não! Chupa! Não, não, não! É a dancinha aqui, ó! Ó! A dancinha, ó! Uh! Dança na rúmbia, Michael! Entra na dança! Vamos colocar aqui na câmera do pato! Vamos colocar na câmera do pato! Porra! Cadê a câmera do pato? Cadê a câmera do pato? Então é isso, galera! É isso, galera! Se você gostou, não esquece de deixar o seu like! Gostou mais ainda, favorito desse vídeo e não era inscrito do canal! Gostou do que viu? Simplesmente se inscreva para acertar acompanhando mais e mais vídeos! As redes sociais do canal estão todas na descrição! Não esquece de adicionar elas para que você não possa perder nenhum conteúdo! Eu queria agora dar a palavra para o pato! Digo para o Michael! Fala aí, Michael! Dá seu tchau! Tchau! Falou aí, galera! Fiquei na quinta colocação! Não deu! Mas é isso! Tu gostou? Deixa aquele like favorito para ajudar na divulgação! E lembrando que os canais aí vão estar na descrição do vídeo! Beleza? Um abraço e falou! Dá um alô, galera, para finalizar o conjunto! Falou! Falou, galera! Fui!